Fala galera! Trazendo hoje Elysium Online. Já deixa o like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias. E bora jogar! Temos aqui a classe Warrior, Arqueiro e Wizard. Vamos ver como é que é o jogo. Parece que é um jogo estilo tíbia. Logo do tipo. Estamos aí no level 1, no Elysium. Aqui tem um Shopkeeper, com uma exclamação. Quests. Tá numa língua bem diferentona aqui esse. Tá, elimina algumas slimes. Nós precisamos eliminar 4 slimes. Mas eu te pergunto onde é que tem slime? Olha uma aqui. Morre. Que estranha esses ataques aqui velho. Bem estranha, mas estamos indo. Dropo loot, poção e gold. e gold. O que que é isso aqui? Tem aqui um bird. Vamos pra porrada aqui. Vamos lá, vamos lá. Tô morrendo. Precisava usar uma poção aqui se eu descobrir como. Ali tem um chat, ali tem um livro. Nesse livro tem uma paulada de coisas. aqui. Isso aqui provavelmente habilidades. Tô tentando achar o símbolo de uma bolsa aqui. Aí temos 10, 12 poções. Coloquei ali ó, pra usar no... o atalho, né? Não sei não se usou. Ah, dá bem porcarinha. Gente, bem pouco. Mas vamos lá. Vamos eliminar mais slime. Eu não sei nem quantas que eu já matei. Acho que foi duas. duas. Essa aqui então tá sendo a terceira aí. Mais poção pra nós. Bom, se sempre dropar uma poção, não vai ser de todo ruim. Olha aqui, mais uma slime. Toma espadada pra ficar esperta. E eu tô morrendo, tô morrendo. Bom, agora eu tenho certeza que eu eliminei aí quatro slimes. Vamos entrar aqui nessa casa então e falar com esse cidadão aqui. Quests. Vamos aceitar? Aceitar. Completar. Tá. Acho que esse cara não tem mais quest pra mim não. Ele vem de coisas. Eu tenho 15 gold. Essa espada aqui custa 10. Mas... Essa outra aqui custa 20. Deixa eu dar uma olhada aqui no que que eu tô usando. Eu tô usando uma espada chamada Novice Sword. Que no caso... Nem mexia, velho. Como é que eu vou saber disso aí? Puxa vida, cara. Não consigo... Tá bugado, acho. Não consigo analisar ali, ó. Quanto que ela tem de ataque. Então por hora eu vou ter que ficar com essa aqui mesmo e achar outro rumo aí. Eu não entendo porque que tá bugado. Deixa eu colocar ela na bolsa. Ah, na bolsa. Ah, na bolsa eu consigo ler, ó. É, ela é uma Novice também. Então eu poderia tá comprando a outra lá. Se eu tivesse grana. Mas falta 5 de ouro pelo jeito. Então eu não posso comprar agora. Minha vida enche bem devagarzinho. Ó, vamos continuar. Tem um mapa disso aqui? Não, né? Serrote... Isso aqui é um mapa... Não, não é um mapa. Tem o character info. Pera, slimezinha não me bate não. Montaria, parte, bolsa, faction panel. É, não sei se tem mapa. Não achei. Talvez tenha e eu não saiba como usar. Slime vacilona. Lute a... Eita, essa abelha aqui é forte. Olha lá, velho. Corre. E, beleza. Bom, então é isso. Esse foi Elysium Online. Um jogo estilo Tibia aí pra celular. Então é isso aí. Valeu, falou e até mais.